Sobe, sobe galerinha do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos em Rotterdam, a segunda maior cidade da Holanda, dos Países Baixos, né? Estamos aqui hoje nesse dia incrível, pra mostrar pra vocês um pouquinho mais esse lugar, muito além de Amsterdã. As pessoas quando pensam na Holanda, pensam só em Amsterdã, mas a Holanda é muito grande, muito maior que isso. E Rotterdã, sem dúvidas, faz jus a isso que eu estou te dizendo agora. Uma cidade considerada vanguarda na arquitetura moderna do mundo. E a gente vai descobrir porquê aqui nesse vídeo. Claro, eu não vou nos highlights, posso até ir, mas a intenção é deixar o vídeo seguindo a gente no vlog mesmo, sem compromisso. Estamos na casa dos nossos amigos Halisson e Júlia, que estão de motinha ali na frente. Olha eles aqui. E a gente está de bicicleta com as bikes deles. Deixaram cá a gente e estão aqui. E ae, salve. E ae, vamos. Está mostrando tudo aqui pra gente. Eles já moram aqui há dois anos, conhecem tudo da cidade. Essas bikes aqui são deles, deixaram cá a gente. E agora a gente vai conhecer do Brava Cidade. Melhor ir assim de bike, porque a locomoção de bike aqui é muito boa. Essa faixa é excelente. É feito pra isso, feito pras bikes, galera. Estamos aqui agora pra curtir essa paisagem incrível de Rotterdam. Essa construção antiga e ainda aos moldes de como era antigamente, antes da renovação da cidade. A maioria de tudo isso aqui que a gente está vendo foi reconstruído, né? São construções pós-guerra. Mas tem alguns prédios ainda que permanecem e lembram como era Rotterdam antigamente. Que lugar lindo, né? Agradável de se estar. Aqui tem uns restaurantezinhos, ó. Você pode vir, desfrutar de uma tarde muito agradável com seus amigos, família. Enfim, tem muitos canais aqui, né? Como uma cidade típica dos Países Baixos, o que não falta são ruas que, na verdade, não são ruas. São canais que as pessoas usam pra seu transporte, né? Pra ir e vir. E essas canais, todos vão desaguar aqui no mar holandês. Que, inclusive, abriga o maior porto da Europa e o quarto ou quinto, se eu não me engano, o maior do mundo. Que é o porto de Rotterdam. Vamos conhecer mais. O legal de estar de bicicleta é que a gente pode parar em vários lugares. Curtir, assim, o visual. Tirar as fotos. Contemplar. Subir na bike de novo e... Vamos nessa, né? Tô gostando dessa história de moto, né? Na Ásia foi bastante motinha. Mas de bicicleta é porque nós estamos no país das bikes. Mas o Alisson mesmo, ele tem uma moto. Ele se transporta. É aquela motoquinha dele, ó. Que é bem vintagezinha, né? Legal. O que eu gosto aqui de Rotterdam e o que eu gosto de verdade da Holanda é que todo lugar que a gente vai sempre tem uma paisagem. Sempre tem alguma coisinha muito legal, muito interessante. E aqui nesse lugar incrível não poderia ser diferente. Bom, a gente parou aqui. Inclusive, os nossos guias nos trouxeram, né? Eles tão contando um pouco do que eles sabem da cidade pra gente. Tá ajudando muito pra gente poder visualizar o contexto histórico desse lugar. Por exemplo, aqui onde nós estamos, é... Aquele lado de lá é uma ilha. Como se fosse uma ilha. Ela é conectada através dessa ponte aqui. Como eu disse pra vocês, são vários canais que interligam e cortam a cidade, né? O país, na verdade. Muitos desses lugares são acessados apenas de barco ou através das pontes, né? E até toda aquela parte da cidade lá é uma ilha. Assim, não vai dar pra ver direito aqui da lente da GoPro. Mas tem umas construções bem típicas holandesas do lado de lá. Sabe por quê? Porque na época da guerra, o povo trabalhador viviam naquela ilha, né? E aqui rolava o comércio, né? E o pessoal depois, quando voltavam pras suas casas, né? Tô falando da classe operária mesmo da cidade. Voltavam pra ilha. E pra poder se defender dos nazistas, quando eles ocuparam, né? E destruíram completamente essa cidade e o país, né? A Holanda, os Países Baixos, eles destruíram todas as pontes. Eles quem? O pessoal que morava lá daquele lado, né? Que a gente tava vendo até uma arquitetura bem tradicional holandesa. Eles moravam lá e eles destruíram todas as pontes pra poder se defender dos nazistas. Construíram alguns fortes pra poder ter essa defesa. E eles viveram lá por muitos anos, sem nenhuma conexão com esse lado aqui. E foi desse jeito que eles conseguiram resistir ao domínio dos alemães. Tamo passando pela ponte agora. E aí, amor? E aí? Andando de bike pelo mundo inteiro, hein? É. É uma cidade que tem muitos segredos também. Essa construção aqui atrás de mim é o antigo porto aqui da cidade, né? Que hoje já foi tudo pavimentado aqui, né? Aí hoje serve como moradia e tal pro pessoal. Mas na fachada tem o nome dos países, né? Ou dos continentes, né? Que avisando aonde que aportava os barcos quando aqui chegavam e da onde partiam, né? E aí já estamos chegando aqui, ó. O pessoal não tem carro, vai no mercado de barco. A gente pode ver chegando com compras e tudo mais. Mas tem as balsas aqui também e os táxis que levam as pessoas pra pontos específicos aqui da cidade. Essa é uma parte antiga, entretanto renovada. Ali era o antigo porto, né? E é claro, tudo vai se renovando. Uma cidade que é modelo comum no quesito arquitetura não poderia ser diferente. E aí tem várias pontes que os carros têm que esperar. Ela levantar e descer, porque também passa barco, passa carro. É uma arquitetura interessante, né? Então tem que esperar. Acompanhando aqui em primeira mão o levantamento da ponte. E é isso, galera. Agora, ó, já voltou ao normal. E Vida aqui segue, ó. Vai levantar. Partiu! Foi dar uma largada aí pra galera. Todo mundo pode ir agora, ó. Vida aqui, ó. São 38 casas no formato de cubo. Feito após a Segunda Guerra Mundial. Bom, vocês já sabem, né? Nessa altura do vídeo, que Rotterdam foi destruído durante a Segunda Guerra. Os nazistas causaram a maior destruição aqui. E aí, na hora da reconstrução, Rotterdam resolveu se tornar vanguarda da arquitetura moderna mundial. Construindo, quero dizer, reconstruindo uma cidade totalmente moderna. E o Bosque das Casas de Amarelo fazem parte desse projeto inovador. Inovador porque, bom, é um pouco chocante quando aqui você chega. Chocante no bom sentido. E ver essa arquitetura pitoresca, no mínimo. E a ideia era fazer realmente um vale de casas amarelas. O arquiteto que assinou essa obra é o Piet Blum. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Vocês sabem, né? Estamos aqui no Dutch. Mas não tem problema. Apareceu pra vocês o nome desse arquiteto. Você pode pesquisar mais sobre ele e conhecer outros trabalhos dele. Que também tem aqui outras construções aqui na cidade. Mas esse, sem dúvidas, é um ponto principal. Quem vem pra Rotterdam, sem dúvidas, vem aqui conhecer as Casas Amarelas. Você pode pagar um ingresso de R$3,50 pra adentrá-las e conhecer por dentro. Bom, como a gente está querendo aproveitar o dia ao máximo, a gente não vai se dispor a entrar e ter esse tempo aqui. Mas, sem dúvidas, vale a pena. E fica aí a recomendação pra vocês. O Bosque das Casas Amarelas em Rotterdam. O fato que eu esqueci de mencionar é que moram pessoas aqui de verdade, pessoal. Isso aqui não é só pra turista ver, não. Tem gente que mora lá. Tem Arminbi, inclusive, quando você vier pra cá, você pode ficar hospedado lá. E aí vai de você. É de ver. E olha só, galera. Olha o tamanho daquele cruzeiro ali, ó. Ancorado. Muito grande, né? Constraçando com aquela construção, com aquele prédio, todo diferentão. E aí vai de você. E aí vai de você. E aí vai de você. Muito bom, turma. Poder andar num lugar totalmente preparado, assim, pras pessoas, né? Pros pedestres, pras bicicletas, principalmente. É muito bonito esse lugar. O planejamento urbano, eu acho que é modelo, né? Quando a gente pensa numa cidade acessível, com mobilidade urbana, né? Com vários tipos de mobilidade. Com o verde inserido, com arte. Rotterdam, com certeza, significa tudo isso, sabe? Então, é muito agradável andar por aqui. Olha só as nuvens refletindo no prédio. Que lindo, né? A gente parou nossas bicicletas ali agora, né? Nossas não, né? Porque eles emprestaram. Vamos considerar nossas. E aí a gente parou pra que a gente vai comer agora. Vamos comer, amor. Uma família japa. Muito gostosa. Que a gente gosta tanto. Muito legal. Olha esse prédio, que lindo. Galera, eu fico impressionado aqui andando. Eu fico... É tipo um choque, sabe? Um choquinho. Artístico. Geométrico. Os prédios são muito diferentes. As ruas largas, calçadas, verde. É... Sabe qual que é a impressão que eu cheguei na conclusão? É, parece que Rotterdam é uma maquete. Simples assim. Parece uma maquete tão bem montadinha que ela é. Olha só esse trechinho aqui, ó. Não parece uma maquete, pessoal? Tudo perfeitinho, sabe? Olha quanta bicicleta também. É assim na Holanda toda. Eu ia falar aqui na cidade inteira, mas é na Holanda toda. Recomenda a situação aí. Acabamos de almoçar nesse restaurante aqui, ó. Mitsu Sushi, aqui em Rotterdam. Vou deixar aqui na descrição a localização. 22,50 por pessoa que come quanto você aguentar. Como se fosse um rodízio. Aqui dentro desse boulevard, tem um cassino ali, que é um hotel na verdade também. Mas aí fica a recomendação aqui. Super recomendável esse restaurante. Comida japonesa boa, de qualidade. Eu não consegui gravar ali, bom, porque a gente tava vivendo um momento de fato. Mas fica a recomendação. A gente tá aqui agora num monumento feito da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Período que Rotterdam, a Holanda, ficou sob o domínio alemão. Em 1940, 1945. Então esse monumento aqui, ele é um símbolo aqui de resistência, né? E também de lembrança desse tempo. Lembrando que Rotterdam foi destruída completamente. Então isso tá bem vívido na cidade. Tem muitas placas, muitas informações sobre, né? Inclusive de lugares que foram reconstruídos. Falando coisas que aconteceram nesses lugares. Enfim, daqui a gente pode ver a estátua de um soldado, né? E aí o símbolo. Meia aqui em frente também. O Rio Maior, o canal maior que corta a cidade. Olha que lugar legal. E vários barcos ao redor aqui nos canais funcionam como restaurante, bar, local de ir, se alimentar, tomar um drink. Bom, vários segredos da cidade, né? Vários canais que a gente passa em várias ruas. Temos várias coisas pra fazer. Um cenário bonito. Muito vingaste nessa região também, porque pelo que eu percebo aqui não para de subir prédio, né? E os prédios tem áreas de novas mesmo, sabe? Mas olha que legal. Restaurante ali também. Que lugar, né, pessoal? Que lugar. Olha que lugar, né? É, blum. we're invincible We're invincible Em quase todas as cidades desse mundo existe um mercado municipal. Rotterdam também possui o seu E como não poderia ser diferente Falando aqui dessa cidade Que é inovadora na arquitetura Esse é o Market Hall Mercado Municipal Aqui da cidade Uma construção icônica Onde em cima Existem apartamentos E aqui na parte de baixo O mercado inteiro Aqui você encontra comidas do mundo inteiro Muito legal de passear E de experienciar A culinária de diferentes lugares Desse mundo Market Hall tem que estar na sua lista de visitas Quando por Rotterdam você estiver E aí galerinha Curtiram Rotterdam? Sinceramente espero que sim Espero que tenham conseguido sentir um pouco Da magia da arquitetura desse lugar Dessa cidade que é inovadora Eu não consegui discorrer muito tal como eu gostaria dos lugares Porque a gente fez uma passagem bem rápida pela cidade Mas espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês um pouquinho Da vibe desse lugar Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final E a gente se vê numa próxima Em um outro lugar Numa outra aventura Aonde? Não sabemos Acompanhe e verá Valeu Tchau Tchau